Os cachorros passem Os cachorros passem as bandidas nem de farsa Comente entre elas é com desses que eu casava Ganta de aventura então grudar na minha cintura Comente entre elas é com desses que eu casava Ganta de aventura então grudar na minha cintura Comente entre elas é com desses que eu casava Eu sei que tu se amare nisso, nós entra na mente Convida elas pra dar um rolê na hora ela se rende Na frente das amiguelas passa desfilando Se empina na garupa e deixa o cabelo voando Anota o meu ID e chama, a noite tem balada A noite desceu na frente da minha casa e ela já tava Quando fiz a pergunta ela ficou estonteante Dispone vamos de bobo, camaro de Mustang Bebei ela pra uma baladinha na zona sul Comprei chapa e tampou o Absolute Red Bull De fato no camarote é assim que tem que ser Gastando sem miséria, desfrutando do poder E com chave de ouro levei ela pra suíte A máscara que tem, pois meu cartão é sem limite Nossa rotina é essa, fica a conta dos balotes De onde tudo vale, melhor deixar em off Os cachorro passe, as bandidas nem de faça O homem entre elas é com desses que eu casava Gosta de aventura então, grudar na minha cintura Do asfalto a sentido em que eu tô de raio a bunda Os cachorro passe, as bandidas, é O homem entre elas é com desses que eu casava Gosta de aventura então, grudar na minha cintura Do asfalto a sentido em que eu tô de raio a bunda Os cachorro passe, os cachorro passe Esse é o Diogo TDA da Fonte do Funk